Com o aumento de atletas profissionais no mundo do fisiculturismo, naturalmente o esporte vai ganhando mais destaque com o passar do tempo. Diversos desses atletas passaram a ser capa de revistas, a fazerem propagandas para marcas de produtos para suplementação e até mesmo propagandas de academias. Antigamente era até um pouco mais difícil para os atletas se destacarem em razão da maior dificuldade de divulgação, mas com o passar dos anos e o advento das mídias sociais muitos começaram a produzir conteúdo a fim de influenciar e dar dicas para jovens atletas que tinham e tem o desejo de ingressar na musculação. São diversos fisiculturistas, modelos fitness e professores que hoje em dia possuem canais no YouTube e produzem conteúdo em outras redes sociais. Um desses atletas e modelos fitness que se destacou principalmente no YouTube foi Greg Plitch, mas que infelizmente teve um fim trágico e nesse vídeo vamos contar sobre a sua história. Nascido em Luterville, Maryland, sua mãe era uma designer de interiores e seu pai um corretor de móveis. Sua maior inspiração para ingressar na musculação foi a sua irmã mais velha, após ver o quanto ela mudou depois de seu primeiro ano na Academia Naval das Forças Armadas dos Estados Unidos. Seu pai havia adquirido um aparelho de ginástica para a casa da família, quando ele estava na 6ª série. Isso também o auxiliou a começar a se desenvolver fisicamente e a ter mais interesse pela musculação. Na escola, ele fez parte dos times de futebol americano, golfe e luta livre. Em 2000, ele se formou na Academia Militar dos Estados Unidos. Ou seja, sua vida sempre foi muito voltada para os esportes e ele era desde novo muito ativo. Durante 5 anos, Bleach serviu no exército americano como um ranger e quando estava em Los Angeles, ele conquistou seu certificado como personal trainer. Além da sua carreira no exército, Greg também era membro oficial da Match Rx e recebeu em 2012 o prêmio de atleta do ano da Match Rx, uma das marcas pioneiras em suplementação focada para fisiculturistas. Além disso, ele foi o autor do programa de treino, o MFT28, apresentado pela Bodybuilding.com. E apareceu em capas e editoriais da American Health Fitness, Men's Fitness, Muscle & Fitness, entre outras diversas revistas. Ou seja, ele teve uma grande presença como uma figura influenciadora dentro do mundo do fisiculturismo. Por conta de ser preparador físico e também ter trabalhado no treinamento de recrutas militares, Bleach estava muito habituado a não apenas passar dicas, mas a ser um verdadeiro professor para pessoas que estavam ingressando na musculação. Comentando sobre isso, ele chegou a comparar seu trabalho como preparador físico ao seu trabalho no treinamento de recrutas militares. E disse o seguinte, Aquela transformação que você vê quando alguém se torna soldado, muito deles chegam com atitudes muito ruins. Eles começam a mudar seus hábitos e se tornarem os homens que sempre quiseram ser. Depois, outros soldados começam a considerá-los modelos. Então, eles ficam orgulhosos e mantêm a cabeça erguida. Isso é mais gratificante do que qualquer coisa que eu fiz. Isso é o que há de tão legal nisso. Ser capaz de treinar alguém e transformá-lo e trazer à tona todas as grandes qualidades que todos possuem. Além de toda a sua presença em capas de revistas de fisiculturismo, trabalhar com marcas. Bleach também foi porta-voz e modelo global das fragrâncias masculinas. Angel Man, Iceman de T. Henry Muggler, fez comerciais de TV para Old Spice, Gold's Gym Power Flex e muitas outras. Também foi modelo para Under Armour ou de nave teens Calvin Klein e era a celebridade do momento. Não é apenas isso. Em sua carreira posterior, ele também teve vários papéis de ator. As imagens do seu corpo chegaram a ser usadas para criar o físico do musculoso Dr. Manhattan no filme Watchmen, bem como o cadáver do General Zod em Batman vs Superman. É impressionante a influência que Bleach conseguiu através da sua dedicação à musculação e sua presença nas mídias sociais. Seu primeiro vídeo foi postado há 13 anos e é basicamente uma introdução à sua trajetória profissional e desempenho físico. Ao longo dos meses, o canal de Greg foi crescendo conforme ele postava mais conteúdo sobre sua rotina de alimentação e treinamento. Criou sua própria plataforma com vídeos para treinamento físico a gregplit.com. O que o ajudou muito a incentivar a ajudar diversas pessoas a começarem a cuidar da sua saúde através da possibilidade de praticar exercícios físicos apenas acompanhando seus vídeos. Greg também compartilhava vídeos motivacionais e com diversas dicas, tanto para a alimentação quanto para a parte emocional, mental e física. Isso fez com que ele se tornasse um grande influenciador do mundo da musculação e para fisiculturistas também. Considerando seu estilo de vida extremamente saudável e regrado, aspectos essenciais para os fisiculturistas que pretendem crescer e se tornarem profissionais. Além dos vídeos motivacionais ou de treinos, ele também compartilhava muito sobre sua vida com gravações do seu tempo de escola nas equipes de luta livre e até mesmo da sua própria rotina de treino e como ele mesmo se preparava fisicamente. Seu conteúdo foi muito importante para impulsionar e incentivar outros atletas a não apenas focarem em se desenvolverem seus próprios treinos, mas a também compartilharem sua trajetória se tornando verdadeiros influenciadores. Greg realmente conseguiu influenciar muitas pessoas e seus vídeos possuem muitas visualizações, além de seu Instagram e de sua própria plataforma de treinos, que até hoje segue em ativo com seus vídeos e dicas, fazendo com que ele se consagrasse como uma referência no mundo da musculação. Mas sua vida chegaria ao fim, quando foi gravar seu último vídeo. Infelizmente, em 17 de janeiro de 2015, Pleat foi atingido e perdeu sua vida por um trem em direção ao sul, liderado pela locomotiva Metrolink, enquanto Greg corria entre os trilhos. Todo o incidente que resultou em sua morte foi registrado por uma câmera gravadora de eventos montada na cabine da locomotiva principal. E depois de examinar o vídeo, a polícia teria dito ao TMZ que Pleat poderia estar tentando ultrapassar o trem, enquanto ele se aproximou para gravar um vídeo, tendo ele sido derrubado logo depois dos trilhos e fora da área de gravação de sua câmera. O que se supõe que tenha acontecido é que ele pode ter acreditado que o trem estava vindo atrás dele em um trilho paralelo, e não naquele em que ele estava, e por isso teria ocorrido o trágico incidente. Um detalhe é que o vídeo que ele estava gravando era para um comercial de bebida energética de produção própria, que ele também representava. Realmente, seu falecimento foi muito trágico, e por conta da grande quantidade de fãs e admiradores que Pleat conquistou através do seu trabalho, em 2022 fizeram um tributo a ele, onde destacaram não apenas sua vida profissional, mas também tudo que ele gosta de fazer, suas atividades de lazer, sua vida pessoal que ele tão abertamente compartilhava com todas as pessoas. Pleat era muito jovem quando o trágico acidente aconteceu. Estava com apenas 37 anos. Sem dúvidas, era uma pessoa muito disposta, disciplinada e focada. Mesmo assim, no tempo em que ele pôde se dedicar e compartilhar sua trajetória com as pessoas, ele conseguiu mudar muitas vidas. Em seu site, tem uma parte dedicada aos depoimentos dos seus seguidores, que contaram como suas vidas mudaram através do conteúdo de treinamento que Pleat produzia, e compartilhava gratuitamente. Ele ficou lembrado como uma pessoa que viveu a vida e conquistou um legado. Quero saber mais sobre o que você achou da história de Greg. Já conhecia ele? E qual sua opinião sobre os influenciadores do universo da musculação? É uma realidade que só traz benefícios para o meio? Deixe nos comentários abaixo. Aqui na tela, está aparecendo um vídeo na qual mostro a trajetória de Frank Magriff, que marcou os anos 2000 como propaganda do suplemento Animal Pack, e hoje luta pela sua vida. Nos vemos lá!